Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar Depois que perdi para outro A mulher que mais adoro Troquei a casa pelos bares Onde canto, bebo e choro Às vezes faço diferente Assim que vejo anoitecer Saio de um bar, vou pra outro Pra cantar, chorar e beber Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar Se peço pra ela voltar É só o não que eu recebo Não tenho outra solução Por isso canto, choro e bebo E quando chega outra noite Cobrindo com seu negro manto Volto pros bares de novo Onde bebo, choro e canto Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar Mais uma noite de rotina Tô indo em direção de um bar Tô indo em direção de um bar Levando o meu violão Pra beber, cantar e chorar